Eu vou contar até três e vou te esquecer de vez Um, dois, três, já te esqueci Me desculpe, eu já te esqueci de vez, só basta contar até três Me desculpe, eu já te esqueci de vez, só basta contar até três Um, dois, três, já te esqueci de vez Um, dois, três, já te esqueci de vez Um, dois, três, já te esqueci de vez Eu te queria nas antigas, senão deu moral pra mim Eu te queria nas antigas, senão deu moral pra mim Eu já te esqueci, malandra, eu já te esqueci Eu já te esqueci, malandra, eu já te esqueci Tu ficou no esquecimento, tchau, tchau Tu ficou no esquecimento, tchau, tchau, tchau Tu ficou no esquecimento, tchau, tchau Tu ficou no esquecimento, tchau, tchau, tchau Quer fazer uma coisa pra me esquecer? Quer fazer uma coisa pra me esquecer? Arruma um otário e vai se... Arruma um otário e vai se... Arruma um otário e vai se... É fácil cair no esquecimento, o terceiro já te esqueceu O Nando e o Luazinho já te esqueceu O Elan já te esqueceu Arruma um otário e vai se... Arruma um otário e vai se... Uma outra tipica é... A journa euזה que euねぇ- Arruma um otário e vai se... E o Senhor as tuな Ideias que eu quiser... Não tem certeza a Link... E aí... Ruma um otário e vai se...